Gente, eu tô super atrasada. Ah, eu não tô muito atrasada, mas tô atrasada pra ir trabalhar. E só que eu queria mostrar um negócio pra vocês. Tá nevando. Não tá muito, então não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas tá uns floquinhos. Calma aí que eu vou virar a câmera pra tentar mostrar pra vocês, tá bom? Olha, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá caindo uns floquinhos. Ó, começou a cair mais. Agora dá pra vocês verem. Tá vendo? Tá nevando, gente. E essa altura do campeonato é fevereiro. Mas tá nevando, olha. E eu não tenho pneu de neve, né? Então se nevar muito, eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas tudo bem. Então vamos trabalhar, porque a gente tá atrasada, né? Gente, eu tô aqui na frente do Mac. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. E eu acabei de sair de serviço. Eu fiz duas horas de zanguiô, que é duas horas extra. E eu vim aqui, gente, pra mim comprar, na verdade, isso daqui, gente. Olha aqui. Sorvete de Kit Kat. Eu vi muita gente postando, né? Que já tinha comprado, que tinha experimentado. E eu falei, vou lá, porque, né? Eu sou Maria, vai com as outras. Eu quero experimentar também. Vou lá experimentar. Só que eu também já comprei um lanche, né? Pra mim poder jantar. E eu vou comer em casa, na verdade, gente. Mas eu vou experimentar aqui o sorvete. Pra mim, vou falar pra vocês. Isso é bom, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Hum! É muito bom, gente. É muito bom. Eu vou logo pra casa, pra mim poder comer. Pra não derreter, pra mim poder comer. Antes de derreter, porque é muito bom, gente. Vale a pena. Compre, porque vale a pena. Muito bom. Muito bom, sério. Muito gostoso. Gente, eu falei que eu ia comer em casa, né? Só que daí eu lembrei que tem uma pessoinha em casa que não deixa eu comer direito, sabe? Ela quer comer junto comigo. E ela não pode comer, né? Ainda mais mac, essas coisas, ela não pode comer. Ah, vocês perceberam que eu tô com o cabelo liso? Eu alisei. Fiz chapinha, só que hoje eu já vou lavar, tá? Porque tá sujinho já. Aí eu coloquei esse lacinho aqui, ó. Porque eu adoro esse coquinho. Aí meus amigos falavam que eu era um coqueiro. Porque fica parecendo um coquinho. Aí, tá. Aí eu comprei mac, só que tem uma pessoa que não deixa. É uma cachorrinha, né? Que não deixa eu comer sozinha. Não deixa eu comer em paz. Ela quer comer tudo que eu vou comer. Só que ela não pode comer. Então, o que eu faço? Eu faço o que? Eu como no carro. Pra mim ter sossego. Pra mim ter paz. Pra mim poder comer. Porque senão tem que dividir. Tem coisa que ela não pode comer. Senão ela passa mal. E como que eu explico pra minha cachorra que ela não pode comer, que ela passa mal. Não tem como, né? Então, gente. Vou comer aqui no carro, assistindo. Aí eu vou... Decidi ligar a câmera pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei esse suco aqui. Que é suco de laranja. Ih, deixa eu ver. A Thaica eu pedi sem gelo. Ela colocou sem gelo mesmo. Suco de laranja. Aí vem batata. Batata aqui. Eu pedi L. A batata, porque, né? Batata nunca é demais, né? Eu peço L sempre. E comprei meu lanchinho. Que meu lanche é de frango, tá? Eu gosto daquele com frango. Tá aqui. Deu até água na banca. Ó, ele é o chicken. Tem... Filé. Alguma coisa. Eu comprei por um preço e vem esses três juntos, entendeu? É tipo isso. Vocês entenderam, né? E encontrei o meu sorvetinho que tá aqui, ó. Que depois que eu comer tudo isso, com meu lanche, a batata e meu suco, eu ainda vou comer um sorvete. Porque, né, gente? Eu mereço duas horas de zanquio, de hora extra. E a semana passada eu fiz três horas todos os dias, tá? E eu tava até falando isso com minhas amigas. Porque, geralmente, mulher não quer trabalhar desse jeito, gente. E eu trabalho, me esforço, porque eu não fico dependendo do meu namorado, sabe? Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás do meu. Tudo que eu tenho hoje foi trabalhando. E, tipo, sem estar atrás de ninguém. A única pessoa que eu dependi na vida foi meu pai, tá, gente? Porque eu sou bem sincera aqui do meu pai, sim, eu dependi muito. Mas, assim, de homem namorado, jamais. Sempre trabalhei, sempre ajudei. Ajudei não, sempre fiz minha obrigação, né, gente? Porque, tipo, assim, não existe o ajudar, né? Existe cada um, tipo, todo mundo come, todo mundo bagunça. Então, todo mundo tem que arrumar a casa, todo mundo tem que trabalhar, né? Porque, né, ao menos que tenha uma conversa e fale, não, você vai limpar a casa e eu vou trabalhar, né? E tudo bem. Mas eu sempre trabalhei, sempre quis ter o meu dinheiro, sabe? Vocês veem que, às vezes, eu saio, vou nas lojas e, tipo, assim, ninguém me impede. Porque é o meu dinheiro. Agora, é meu dinheiro junto com o meu namorado. A gente coloca o dinheiro, a gente junta o dinheiro, outros dois, né? Só que, mesmo assim, ele não fala nada. Porque não tem o que falar, né, gente? Os dois trabalham, os dois podem comprar as coisas que querem. E é isso. Olha, do Mac eu já fui pra isso. Então, assim, deixa eu comer, porque senão eu fico aqui dez horas falando com vocês, sabe? E eu vou viajando nos papos. Eu deixei comer. Vou ficar assistindo aqui, comendo. E depois eu vou pra casa. Vou tomar um banho, lavar esse cabelo e vou deitar e dormir, porque amanhã não tem mais. Gente, eu falei pra vocês que eu ia comer lá embaixo, no carro, por causa da Julie, né? Ela não pode comer, mas eu trouxe algumas batatinhas pra ela, porque eu não aguento, mamãezinha, essa calinha aqui, ó. Você ia aguentar? Ela não dá essa coisinha pra essa calinha aqui, ó. E ela gostou da batata. Isso aqui não é saudável, que é uma coisa que nem a gente pode comer, né? Mas, gente, a Julie come de tudo, praticamente, sabe? De tudo. Só não deu chocolate, porque não pode, mas... Ela come um pouquinho de tudo, então um pouquinho não faz mal, né, Julie? Fala, porque eu tô acostumada, mamãezinha. Eu gosto muito de batatinha, eu gosto de tudo, mamãezinha. Toda comidinha, eu gosto. Tudo que me dá, eu gosto, mamãe. Tudo, tudo, tudo. Olha essa cara, fala, se você não vai dar pra ter tempo pra esse nenenzinho. Olha essa boquinha suja, meu Deus do céu, olha. Né, Julie? Fala, tchau, gente, já comi minha batatinha, agora eu vou mimir. Gente, olha como que é por dentro. É que já derreteu, sabe? Eu coloquei um pouquinho no congelador, mas derreteu já um pouco. Mas, olha, ele é tipo aquele sorvete expresso, sabe? Com um Kit Kat, claro, né, os pedaços de Kit Kat. E eu acho que eles colocam um pouco de cobertura de chocolate. É muito bom. Ele devia deixar esse aqui e não tirar, porque esse aqui eu acho que é só uma versão agora que saiu, sabe? Mas se eles deixassem, olha, ia vender muito, porque é muito gostoso mesmo. No verão isso aqui ia fazer sucesso, é que tá inverno aqui, né? Muito gostoso. Gente, eu vim agora no banheiro, que eu vou dormir já, né? Aí eu vim no banheiro, daí eu vi esse cachinho que eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha aqui. É isso aqui que eu falo pra vocês, olha. Não fica parecendo que fez babyliss, dá pra vocês verem? Olha essa pontinha. Eu gosto do meu cabelo enrolado, tá vendo? Ó, vocês veem a diferença do cabelo enrolado pro cabelo liso. Não sei, eu gosto dele assim, eu já me encontrei nele, sabe? Que é o meu cabelo verdadeiro. E é até uma coisa aí pras meninas que querem parar de alisar o cabelo, de, sei lá, fazer as coisas no cabelo. Sabe, eu alisei meu cabelo por tanto tempo, por tanto tempo. Eu fazia chapinha quase todos os dias. E quando eu vim aqui pro Japão, eu comecei a fazer o estoreto, que é a chapinha japonesa, né? Aquela permanente japonesa. E eu olhava o cabelo das outras meninas, que era liso em cima, enrolado embaixo. Eu achava maravilhoso, sem saber que eu tinha um cabelo daquele, sabe? Assim, meu cabelo, ele é meio liso em cima. Ele não chega assim, enrolado em cima, né? Ele é um pouco liso em cima. E chega aqui nas pontas, ele enrola. E era o cabelo que eu mais sonhava em ter, sabe? Que eu queria ter. E eu tenho cabelo assim, entendeu? Só que conforme eu fui alisando, eu nem lembrava mais que eu tinha esse cabelo, sabe? Nem lembrava que meu cabelo era assim. Era exatamente o que eu sonhava, tá vendo? Então, assim, às vezes você já é perfeita do jeito que você é, sabe? Você já é aquilo que você gosta, que você admira. Mas a gente não vê a nossa beleza. E fica procurando melhorar o que já tá bom, né? E é isso, gente. Olha, o meu cabelo hoje em dia só preciso hidratar, né? Ele dá uma cuidada melhor. Quero que ele cresça, como eu falei pra vocês. Se eu puder, eu quero que ele fique até aqui, mais ou menos, ó. Porque ele enrola. Aí ele fica mais curto. Eu quero que ele fique mais ou menos até aqui. Falta um pouco? Falta. Mas ele vai chegar lá. E eu quero ele bem bonito, assim. Aí eu sei que conforme ele crescer, ele vai pesar um pouco. Ele vai alisar um pouquinho mais, sabe? Não vai ficar tão enrolado. E eu acho que vai ficar exatamente do jeito que eu sempre quis. Então, é uma dica aí pra vocês que tá pensando em parar de fazer algum... Alisar o cabelo, né? Ficar no seu cabelo original mesmo. Às vezes o seu cabelo já é perfeito e você nem sabe. Às vezes você é perfeito e nem sabe porque você procura uma beleza, sendo que você já tem a sua, né? Então é isso, gente. Se cuidem. Se cuidem psicologicamente também, né? Ó quem é a pessoa pra falar isso. Mas se cuidem, gente. Gente, adivinha onde eu fui? Faz tempo que eu não tinha ido no Daiso, né? Daí eu fui... É que é naquela loja que eu falei pra vocês. Que é o Kono, mas que tem o Daiso dentro dele, né? Aí, gente, eu comprei algumas coisinhas, sabe? Algumas coisinhas rosas, sabe? Eu não comprei muita coisa não, gente. Mas lá no Daiso tá agora com o tema de Sakura. Então, Sakura, rosa, rosa, Renata, né? Daí eu comprei algumas coisinhas de Sakura. E algumas coisinhas que eu precisava. Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, primeiro, eu vou mostrar esses aqui que eu comprei. É fio dental. Um é pra mim levar pro serviço, né? E o outro é pra mim deixar em casa que tinha acabado. Aí, gente, eu comprei essa bombinha aqui de banho, sabe? Porque eu tô ajuntando essas bombinhas aqui que eu quero colocar num potinho lá no banheiro. Deixa cheio de bombinhas. Então eu comprei esse e eu quero tudo rosa. Então eu comprei esse aqui. Comprei esse daqui, esse guardanapo aqui que eu achei muito fofinho de Sakura, né? Daí eu comprei esse lacinho de cabelo também, que eu achei bem bonitinho pra pôr no cabelo, assim, sabe? Ele fica meio caído, assim. Eu achei bonitinho. Aí eu comprei. Aí eu comprei esse negócio aqui que é pra forrar um armarinho que eu trouxe da casa da minha mãe. Eu vou pôr maquiagem dentro dele. Daí eu vi isso aqui lá no Daiso. Ele é um plástico, ó. Ele é um plástico. Eu acho que ele não tem a cola, o sticker, sabe? Ele não é papel adesivo. Ele você tem que colocar com dupla face ou alguma coisa do tipo. Então eu vou ver. Eu comprei um só, gente. Um só não vai dar, mas eu comprei um só pra mim ver se ele é bom. Aí eu comprei esse cortador de unha, gente, que eu achei tão fofo que eu comprei. Ele é assim, ó. E, na verdade, pra falar muita verdade, eu quase nem uso cortador de unha, mas eu quis comprar porque eu achei fofo. Não é fofinho? E é rosa, gente. E é rosa. Aí eu comprei esse esmalte aqui que ele, na verdade, é um fortalecedor de unha, sabe? Tá escrito aqui, ó. Que é pra fortalecer... É pra proteger a unha, né? Tá escrito. Mas aí eu traduzi aqui atrás e ele tá falando que é pra fortalecer a unha também. Então eu comprei. E eu comprei esse papel adesivo aqui, gente, que eu vou colocar ali no negócio do banheiro, que é onde coloca as escovas que eu falei pra vocês. Ele é uma parte cinza, sabe? Então eu não gosto, eu quero tudo branco e rosa, né? Então eu comprei esse papel que eu achei lindo de Sakura. Ainda não sei se vai ser ele que vai ficar. Eu vou colocar, vou ver se fica bom. Se não fica bom, eu vou tirar e vou colocar um outro papel. Daí eu comprei esses dois coisinhas que eu achei muito fofo, que é de Sakura também. Só que o único problema, gente, é que isso aqui é um adesivo. Então possa ser que ele saia, né? Mas eu achei fofinho. Então eu comprei pra tirar as coisas que tá ali nessa parte que eu falei pra vocês da escova de lente. Ali tem gel de cabelo, tem listerina e tal. Então eu quero colocar tudo aqui dentro. Eu comprei só esses dois pra mim ver como que vai ficar. Se ficar legal, eu vou colocar tudo aqui dentro. Eu não gosto nada de embalagem, sabe? Então eu quero colocar aqui dentro pra ver como que vai ficar. E comprei esse negócio aqui porque o meu tá feio já, ele tá quebrado, sabe? De pôr escova. E eu comprei esse aqui só por enquanto porque eu não quero esse aqui ainda também. Eu quero um mais bonitinho. Mas eu comprei esse aqui pra ficar só por enquanto porque aqui lá tá bem finho, sabe? Ele tá quebrado já. Mas enfim. Então foi essas as compras que eu fiz lá. Não ficou tão caro. Deixa eu ver quantos que ficou aqui, ó. Ficou 1.320, tá? Isso aqui. E aí eu comprei isso aqui. Daí eu saí da do Dice, né? Comprei isso aqui. Aí eu falei, vou passar no combine pra comprar uma comidinha, né? Aí comprei um bentôzinho, que é tipo uma marmita. Aí eu comprei também uma cervejinha, que não pode faltar. E comprei esse salgadinho aqui pra me embelecar enquanto eu estiver tomando minha cervejinha, né? E é isso, gente. É isso que eu comprei. Eu tô louca pra ver como que vai ficar isso aqui, mas eu mostro pra vocês depois, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto